Música Grandes Vozes Oferecimento Sabrina Joias Conchitoro Receita Brasil Japa Martelinho Bentô Sushi Cosmetic Lierre Farmácia de Manipulação Realização Programa Maíra Convida TV Sol Estúdio Som 7 Música Agora sim Você tem a chance de mostrar Seu talento De cantar Maíra Convida Você Grandes Vozes Oi gente Tô chegando pra mais uma semana De Grandes Vozes Aqui no Planeta Ecológico Tudo bem plateia animada? Bem vindos Que delícia Você tá aqui no palco do Planeta Ecológico Olha Gostei Uhul Animação galera Alto astral Essa estrutura montada mais uma vez pelo DJ Edu Marques Que arrasou Meu Deus Cada semana que eu venho aqui Tá mais claro né Tá mais iluminado esse negócio aqui Tá chique demais Obrigada DJ Edu Obrigada William Berry Mais uma semana aqui com a gente Laerte Marques Estúdio Som 7 Hoje está Como nosso jurado técnico No lugar de Samuel Carvalho Né Enquanto ele não chega Fica aí O Laerte Pra julgar então Os nossos candidatos Que daqui a pouco estarão aqui Obrigada nossos jurados Né Luciane Selmy E Francis Bem vindos Nosso júri técnico E hoje Pra compor a nossa mesa Nossos jurados artísticos muito especiais Convidados de honra dessa noite Wesley Mielo Da Top Perícias Vistoria Veicular Obrigada Wesley Pela presença Viu Fique à vontade Ao lado do Wesley Temos Vinícius Cardoso E aí Vi Tudo bem Ele que é nosso amigo parceiro também Representando Conte Toro Que é o vinho reservado Hoje eu quero tomar um vinho aqui hein Vamos começar então Recebendo o nosso primeiro candidato da noite É ele Daniel Vem pra cá Daniel E aí Daniel Tudo bem com você? Tudo bem Me conta Você é de Marília? Então Eu morava em Garça Vai fazer um mês que eu estou em Marília agora Morando com os meus pais Ah Entendi Por que você resolveu participar do quadro Grandes Vozes? Eu achei como uma oportunidade de divulgação E também de ser reconhecido também O que você faz Daniel? Atualmente estou trabalhando no mercado confiança né Trabalho no setor de depósito E também trabalho com música E música é no caso o seu hobby Você gosta pra curtir? Isso é meu hobby sim Tá mas você canta? Tem banda? Assim atualmente eu trabalho em alguns casamentos Faço alguns casamentos e tal Faço back vocal também pra alguns estúdios Olha Então Já domina um pouco o assunto Quero ouvir sua voz então Vamos então escutar Daniel Nosso primeiro candidato da noite Tudo ok aí DJ? Edu Marques? Solta o som Boa sorte Daniel Obrigado Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas Tonto de emoção O teu corpo é luz Sendoção Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E lembrinha Entondece Essa vacinação Amor 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 Parabéns Daniel Começamos já Emocionando aqui né Fascinação então Gosta muito dessa música Que legal Vamos saber né O que os nossos jurados Acharam Vamos lá Vai lá Erte Vai Pega o microfone aí Que tá ao seu lado Você que está No lugar de Samuel Carvalho O que você achou? Suas impressões Sobre Daniel Olha Essa música É muito difícil Eu canto ela Há algum tempo E sempre penso Puxa Essa música É complicada A harmonia dela Mostra grave Médios e agudos E uma divisão Impressionante Eu achei muito legal A apresentação dele E a voz dele É muito forte Muito bonita Parabéns Gostou o seu nome Do Daniel? Gostei muito Muito afinado Uma voz Realmente potente Você tem controle vocal Lida com a plateia Olha a gente no olho Interpreta a música Gostei muito Interage com a gente Gostei bastante De sua apresentação Muito bem Obrigada Selmy Daniel Valeu Obrigada Daqui a pouco Eu te chamo de novo Vou receber agora Nosso segundo candidato Da noite Luiz Henrique Vem pra cá Luiz Henrique Tudo bem Luiz Henrique Boa noite gente Boa noite Boa noite Luiz Você é daqui mesmo? Isso Sou daqui mesmo O que você faz? Eu normalmente Eu canto na noite Quando aparece alguma coisa Também Mas é Sei lá Que estilo de música Você geralmente costuma cantar? Sertanejo Sertanejo Entendi Ah você vai mandar o Marcos e Beluti Aqui hoje Marcos e Beluti Entendi E como que você chegou até aqui? Eu assisto o seu programa Ai obrigada Que legal Então foi através do seu programa mesmo Verdade Preparado? Preparado Maravilha DJ Edu Marcos Tudo ok aí? Segundo candidato da noite então Luiz Henrique Boa sorte E basta apenas um olhar Um beijo Um toque E pra eu perder o meu chão Ficar em choque E perder o sentido e a razão Desequilibrar o coração Não responder mais por mim E basta um cheiro Ou apenas um sorriso Pra eu perder o meu ar e o juízo Seu sorriso em mim é fatal Eu me sinto tão irracional Mas não tem jeito É assim Nunca vai mudar Vou me declarar Com rosas Perfume uma declaração Com beijos Cantões de amor Um violão Quer saber por que Eu amo você Quero sempre te surpreender Com rosas Perfume uma declaração Com beijos Cantões de amor Um violão Quer saber por que Eu amo você Quero sempre te surpreender Com rosas Com beijos Cantões de amor Um violão Quer saber por que Eu amo você Quero sempre te surpreender Com rosas Com beijos Com beijos Cantões de amor Um violão Quer saber por que Eu amo você Quero sempre te surpreender Obrigado Muito bem Obrigada Luiz Henrique Boa apresentação Quero ouvir os jurados artísticos Pode ser O que vocês acharam Hein meninos Vinícius e Wesley Vai Vim Gostou? Os dois foram muito bem Ele também foi bem Deu uma desenvoltura boa No palco Parecia que estava ativo Mas depois soltou bem Gostei dele Tudo bem E você Wesley Curtiu o Luiz Henrique? Gostei Muito bom Estava bem afinado Começou um pouco nervoso mesmo Mas até a gente Que está jurado aqui Fica nervoso Mas ele se soltou bem Legal Lu E o que você achou aí? Jurada técnica Luciana Igóias Pois é Você pensa que Você já viu de tudo aqui Aí vem outro Talento mais brilhante Que o outro Parabéns Obrigado Uma bela voz Obrigada Luiz Henrique Daqui a pouco você sobe novamente Vamos receber agora O nosso terceiro candidato Da noite Olha Junto com Daniel E Luiz Henrique Vem aí Jonatas Olha Isso é torcida Para o Jonatas É Amém Boa noite Tudo bom? Bem vindo Jonatas Tudo bem? E aí? Então você está Rodeado de gente Que está torcendo Para você aqui hoje A esposa Família Os amigos Que legal E aí? Como que você chegou aqui No Grandes Vozes? Então A minha esposa estava assistindo E ela E ela viu o anúncio E ela pegou e me escreveu Ah que show Cadê a esposa do Jonatas aí? Aqui ó Tudo bem? Bem vinda Viu? Obrigada Muito bem Fez certinho Escreveu Você canta Como profissional Atualmente Eu trabalho E o canto É um hobby Eu tenho os meninos Da banda ali Que toca comigo Ah que legal Qual que é o nome da banda? É a dupla É Jonatas Cano e Elton É a dupla E a banda Verdade Você vai mandar um Cristiano Alaruj Aqui hoje Você vai emocionar Todo mundo Jonatas? Vamos ver Vamos ver se o pessoal Você emociona Está preparado? Estou pronto Está tudo certo aí DJ Solta o som DJ do Marques Semana do Jonatas Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas rola a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casa, ter filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Valeu Pra definir quem vai pra semifinal Gente Tá semana, tá difícil Vocês não acham? Vai, meus jurados artísticos Podem começar com vocês, tá? Vinícius, quero saber quem você escolhe Jonatas, Luiz Henrique Ou Daniel Pra semifinal O 1 foi bom Aí veio o 2 foi bom E o Jonatas foi bom também Eu achei que a voz do Jonatas Combinou bem com o sertanejo Eu voto pro Jonatas Você, Wesley Com quem você fica pra semifinal? Meu voto é pro Daniel Daniel Só não quer comentar nada, Willian Ou Wesley Não? Ele é curto e grosso Não é objetivo Vai lá, Luciane Góes E você? Gente, amei você, viu, Jonatas Super alto astral É isso mesmo Gostei demais também Do Luiz Do Daniel Os três Parabéns Mas hoje Eu fico com o Dani Daniel Você, Laerte Marques O Jonatas tem uma voz Muito boa Impressionante Curti demais Mas tecnicamente falando Todos os pontos de respiração Voz, tudo Pra mim foi Daniel Isso Daniel Aí o Daniel Parabéns Você, Selma e Menezes Com quem você fica? Eu gostei dos três Achei os três afinados Conseguiram envolver O público Durante a apresentação Achei as três apresentações boas Mas fiquei em dúvida Entre o Daniel e o Luiz Mas vou ficar com o Daniel Mas vou ficar com o Daniel também Porque eu acho que você está mais Com controle da sua própria voz Maravilha Mais um voto então pro Daniel E você, Francis David Quem você escolhe pra semifinal? Os três foram excelentes Os três foram excelentes, super musicais Vale a pena os três continuar investindo aí Cantando e tem que fazer música mesmo Hoje pela questão técnica mesmo Controle vocal, afinação, respiração Dificuldade da música Vou votar no Daniel Maravilha Daniel então está na semifinal Parabéns Daniel Vamos tirar uma foto aqui Pedro Luiz, nosso fotógrafo Registrando tudo desse quadro Pera aí Obrigada viu gente Valeu Boa sorte Tchau Jônatas Daniel e Luiz Henrique Daniel então vai pra semifinal Eu vou indo embora E semana que vem Tenho mais grandes vozes Obrigada minha equipe Tá Renata A Pri Rafa Caio O DJ Edu O William Matheus Fiquem com Deus Muito obrigada meus jurados artísticos da noite Vinícius e Wesley Obrigada jurados técnicos Obrigada plateia Até semana que vem Beijo Tchau Grandes vozes Oferecimento Sabrina Joias Conchitoro Receita Brasil Japa Japa Martelinho Bento Sushi Cosmetic Lierre Farmácia de Manipulação Realização Programa Maíra Convida TV Sol Estúdio Estúdio Som 7 Agora sim Você tem a chance De mostrar Seu talento De cantar Maíra Convida você Grandes vozes Música São 6 Música Música Tchau, tchau.